Música Ora muito bem vindos meus amigos aqui a mais um episódio de Don't Starve, não morras fomeado E é isso mesmo, nós agora neste episódio o que vamos fazer é Trazer mais materiais para a nossa fazenda para poder enriquecê-la E podermos de alguma forma, sempre que voltamos para trás Ter uma forma de subsistência, termos lá comida em fartura Bom, o que aconteceu no episódio passado foi um bocadinho isso Nós continuámos a explorar e agora vamos continuar a fazer o mesmo Muito bem Temos aqui mais sementes, vamos apanhar tudo isto It's very important Vamos então subir um bocadinho E vamos começar a usar a pá, é isto que eu vos queria falar What the hell Ok, eu acho que já sei o que é isto, já vos explico Então viram, eu apanhei as vagas E apanhei o arbusto das vagas Ok, isto que eu acabei de apanhar é uma coisa que é interessante Vamos aqui só apanhar algumas flores para aumentar a sanidade Ok, estamos bem Esta zona é um bocado sombria, temos aqui ouro, que estranho Temos aqui uma campa Ah, isto é um cemitério, uma cena assim Ainda bem, vamos aproveitar e acabar Para ouvir passos Estou a ouvir passos Mas aqui um rocket Ah, ok Ah, ok What the hell Mano Isto está sendo bem atrás de mim Mata porco Mata porco, mata porco Mata, 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 mata Mata porco Eu não sei o que é isto Será que dá para matar? Não sei bem Vamos deixar o porco Matou Ok Bom, aquilo que eu apanhei anteriormente O ringed thing Isto aqui serve para nós utilizarmos de um sítio Que é um bocadinho complexo eu estar a explicar sem vocês estarem a ver Mas é um sítio que basicamente o que vai fazer É com que eu possa sair deste sítio, deste mundo e entrar num outro mundo Só que eu preciso de reunir quatro ítems Que são todos não sei o que é thing Não sei o que é thing E eu ainda não encontrei esse portal Mas quando encontrar Vou ter de utilizar essas coisas Eu não sei o que é que estou a apanhar Não sei para o que é que serve Aí é meu, um diamante Espera lá O arbusto é importante Vamos tirar aqui a picareta Já está quase podre E os pigmen São É engraçado Porque Eles são nossos amigos Se eu começar a alimentar este pig Ele vira meu amigo Ele vira meu amigo E depois segue-me para todo lado É engraçado Mas deixa eu estar Ele está isolado Vamos o deixar estar aqui Ok bom Os objetivos deste episódio Era apanhar Olha já que mataste este bicho Deixa eu apanhar aqui Não vou comer direto Aqui é nois Ok Vou apanhar rochas também Mas pronto Explicando melhor Eu acho que não estou a explicar muito bem Os pigmen Os pigmen vão nos ajudar Por exemplo Se eu der comida a um pigmen Ele também me dá excremento Os pigmen também nos ajudam A protegermos Como vocês repararam Ele matou aquele fantasma Ok Estamos a encontrar muitos bichos Isto é o outro bicho Que eu tenho de me afastar Este gajo dos olhos Ele está a guardar o ninho dele Ele é muito forte Não vale a pena Tentar sequer me aproximar dele Epá Estou triste Porque esta zona Não tem muitos arbustos Deixa eu ver se a gente consegue aqui Apanhar mais Mais arbustos Como é que a gente está de comida Ui Cagando da cacetada Vocês viram Aquilo são tentáculos Estes tentáculos Geralmente aparecem sempre nos swamps Aqui é a área onde eu estou Bolas Não tenho espaço para nada E E pronto Nós temos que ter cuidado Viram a cacetada Onde é que ele me deu Tira muito dano Para termos aqui um arbusto Ok Vou comer as vagas Não tenho espaço Para manter as vagas No meu inventário Tenho de fugir rápido Aqui porque Estas aranhas Quando ficamos na noite Elas saem da toca Oh bolas Não estou mesmo nada Num sítio bom Come Vamos embora As vagas Recuperam-me de saúde E recuperam-me também A fome Ok Reabastecem-me um bocadinho Da minha fome Não há nada ali para o meio Acho eu Vamos então regressar para baixo Vamos para a nossa fazenda Há coisas que eu apanhei Que não fazem o mínimo sentido Pronto Está a chegar então O final Deste dia Deste episódio também Sinto que Não consegui completar Grande coisa Por causa de Nem sei Nem sei Nem sei A comida A comida A comida também está um bocado escassa Está um bocado escassa Mas temos quantos arbustos Para plantar Três É pouco É muito pouco Eu não vou já para a base Eu vou explorar ainda mais Aqui Apesar de já não ter Espaços no inventário Esta árvore ficou morta Esta animação que viram Foi as Ela fica a morrer A árvore a morrer Não é? Tudo tem uma vida Tudo tem uma vida E foi ela a morrer Ok Não podia haver arbustos Nesta zona Não percebo O que é que se passa Não há arbustos Spike O que é isto? Não sei bem Pode vir uns estrondos Que não são nada normais A sério Ok Conseguimos outro arbustos Not bad Isto não dá para apanhar O problema é que como eu estou com isto Eu desplanto as coisas Eu devia ter tirado Isto da mão Olha temos aqui outra sepultura Que eu não tinha visto Espero que não haja problemas Outro Eu não sei para que é que serve Estas Não dá para equipar? What the hell? Eu vou pesquisar para que é que serve Um arbusto Ok Estamos aqui bem próximos Eu vou fazer aqui o acampamento Eu estou agora Estou a fazer um brulho diferente Por estar com isto Consegui construir então O nosso campfire Eu Não tenho comida Incrível Não tenho comida Vamos comer Esta carne Depois não tenho mais comida As coisas estão meio que graves Meio que graves Não tenho mais chato Também Agora para que é que servirá isto? Não sei Só sei que dá para equipar Direto Mano Eu perdi a minha mochila Deixei a mochila no chão Eu logo vi que havia aqui Qualquer coisa estranha Bolas Onde é que eu a deixei? O problema é que agora não sei onde é que eu deixei Está bonito Está lá para cima No cemitério à noite Espera Eu encontrei na última Na última Graveyard Ok Já ficou de dia Deve estar aqui Não é? Pessoal Acho que perdemos a nossa mochila Mas Bom Vamos ficar por aqui Espero que se tenham divertido neste episódio Colecionámos alguns arbustos Que eu agora Tenho a intenção de os ir plantar lá na minha plantação E é isso Um grande abraço para vocês E portem-se bem Tão de se tar Obrigado por teres assistido a este vídeo Se curtiste Não te esqueças de deixar o teu like Se curtiste muito Deixe ao favorito Não te esqueças também de passar nas redes sociais Facebook Twitter E se queres ver mais Aperta aí o botão subscribe Até já Tchau Tchau Tchau